E aí Josimar, outro dia eu tava aqui, tava aí assistindo os vídeos do pessoal filmando a saída dos ônibus né, do Tietê, hoje eu tô aqui filmando, hoje é eu mesmo filmando aqui Tô aqui em São Paulo, aproveitei e dar uma passadinha aqui pra vir aqui na rodoviária do Tietê aqui o pessoal cumprimentando aí, o motorista tá acostumado a sair aqui e ver o pessoal filmando é bacana pra danar, viu? Acho que você gostaria, iria gostar muito de tá aqui filmando Aí ó, o pessoal cumprimenta, todo mundo que passa aqui os motores, eles cumprimentam aí vem aí ó, um DD da Adamantina, depois vem o Eucatu, Cometa, é bacana aqui viu Josimar? Não para de sair ônibus não, eu estive filmando lá dentro do terminal, mostrei pro Gil cara, é um monstro de rodoviária isso aqui, Josimar, uma coisa absurda o tamanho que é isso aqui cara, são 89 plataformas, bacana pra caramba, você vê aí ó, o Cometão saindo aí ó, gifse, não para não Josimar, é um atrás do outro cara ônibus, você como busólogo, você gosta demais cara, você ia gostar demais de tá aqui viu não para Josimar, aí são empresas assim que intermináveis cara, nossa sério, são várias empresas pássaro marrom, a gente está acostumado com pássaro verde aí ó, penha cara, é um ônibus atrás do outro tá vendo aí, todo mundo cumprimenta olha o EVD aí ó muito bacana viu Josimar vê se vai passar aqui ó eu vou dar uma olhada pra você ver, o cara provavelmente vai cumprimentar aqui ó tá só olhando o carro muito grande é isso aí Josimar e aí e aí e aí